Música Isto depois parece que tem um piso radiante Tu vens aqui à noite, andas aqui descalço e o chão é quentinho Por isso que eu gostava de viver aqui Já está aí, olha a roupa toda em saco É uma vida, malta Nós aqui estamos, em casa do David E vamos agora à tarde Até à Figueira da Foz E o que é que nós vamos fazer à Figueira? Vamos andar de bike de dirt, vamos até à pump track E à pista de BMX Race Se calhar até passá-me no coceira E pronto, acho que é isso o plano para hoje Só que, problema Continuo a ser aqui a menina Que tem a frente ueda alta E por isso é um bocado difícil de andar E também não podia faltar o Julinho a lavar a louça É um clássico Muita louça se lava nesta casa Sem dúvida Eu a soubeta falar para a câmera e comece a lavar a louça E muitos sacos de lixo se enchem Que eles até esbordam Estás a gravar as lites domésticas? E as lutas com os veis? E a máquina de lavar a louça de roupa com o autocuado do FDH? Eu já pensei, foi a impor a louça a lavar aqui dentro Não, merdas que não partissem Tipo um tacho, uns gargos e umas facas A ver se lavava O amigo do Lopes meteu o telenovel dentro do microondas a gravar Era para quem é que acontecia Fudeu o microondas e o... Explodeu A ver, estás pronto para a queima deste ano? Ai, já fui Ai Já foi Ainda estamos a recuperar dela A beautiful castles on the left Puta de carro, moço Olha, é relevado fora O quadro era forrado a rel Dá para jogar futebol em cima daquele carro? Vai cá E olha, ela está mesmo escondida Estás a ver no meio do mar? Ah É Eu estava a ir a olhar para estes montinhos de terra que tem aqui à volta Oh, mas está linda Se a torres vinha aqui Ainda se punha a ir a fazer rapelo nesta torre E eu Estacionar isso Olha para isto Pés paredes de terra, rapaz Ai, que até me faz impressão da vida Só que dá é sempre aqui um bocadinho de vento Dá um bocado de vento, dá Ai, mas que bonita ela está, rapaz Está top Olha para isto Está um trabalho top Está, está bem feito Isto tipo, toda a gente consegue andar aqui Skate, patins E aí dos mais nobres até os mais velhos Vamos meter o capa quieto de Davi Vê como ele ficou em Guimarães E aí está-me a esganar Deixa eu ver agora Vamos lá pegar aqui na bicicleta Que tem a frente alta com o caralho A chopper de dirt E vamos andar com a meia ao contrário Oh Rola do caralho isto, mano Ui, como é que é agora? Já estou é cansada Está mesmo muito lento Até faz confusão A moto olha aqui A moeda do caralho está O que está a peça do caralho? Está bem Estou a peça do caralho? Olha, oi Não tenho gafas para chegar ali. Lindo! Era isso. A frente é tão alta que eu quando venho a aterrar nas paredes parece que caio para trás. Top! 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 Oh! Eu estou! Agora já subimos um bocado mas ali atrás estávamos a andar debaixo d'água. Até mete medo! O gelo está a descongelar, David! Como é que fazíamos, David? Alguém que leve para lá frigoríficos e corralha para aquilo congelar. Nós estávamos a brincar mas tem que se ter atenção. Isso é uma coisa importante. Por isso, tu que estás a ver este vídeo, se eu também já tirar um papel de bochão estás fudido. Logo! Estás logo fudido comigo. Nunca mais tens hipótese. Fecha a torneira da água. Fecha a torneira da água enquanto escovas o dente. Estamos a chegar aí à pista de BMX Race. O que é isto? Estão mortos? São todos mortos? Porquê que há tantos aqui? São atropelados? Estão mortos, mas eles antigamente estavam aqui e faziam assim. Eeeeeee! Oh! Está a pegar a venta do lado. Está top. Só que é preciso manter-se sul. Estão mortos. 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 Oh que f*** de curva, ui tem aqui dirtes, tem ali dirtes bro, tem ali um step-up Oh bruxo desculpem lá, mas estou sem energia, estou bem disposto e apetesia-me estar aqui a andar bué e assim, só que já fico um que desanimado porque a minha bike é prontos e tenho que andar na de babia e também já tivemos a andar de bike de manhã prontos, mas é o que é, estamos bem Oh não beijo nada, ai homem tem cuidado, não beijo nada mulher, tem que mandar pôr o sol de frente, essas palas estão aqui e não fazem nada, tenho que limpar o vidro, não me limpaste os vidros à carrinha mulher, não me lembro mais borrachos, aqui se faz os meus trigliceridos e diabéticos Nós hoje andámos a turistar, mas sabes uma coisa? Esqueci-me o que é que ia dizer, viemos aqui até à praia, que vamos ver os dois a pôr do sol juntos, que vai ser muito romântico Oh é, fichas de skatepark, é pequenininho? Tem pena, é um viante mais, está abriendo Oh que lindo, mano Bom, bom Não deixa cair a bike Olha, vamos a descançar Descança? Tu não resistes Aqui é A ficar em boxers no fim dos vídeos E eu vou é já desapertar as minhas olheiras Também fico todo queimado Tu ainda ficas mais que eu, não sei como é que tu aguentas Oh David, porque eu sou rijo como o gará É que os homens do norte são rígios, mas os homens do norte que não são da cidade ainda são mais rígios E os homens do norte que não são da cidade e tem mãos da agricultura Então olha, pode-lhe sair os joelhos e o quarelho que eles andam na mesma, percebes David? Pronto, falta, já vamos abandonar aqui a Figueira da Foz E vamos agora para Coimbra para dormir uma noite muito boa Porque amanhã de manhã tenho que editar o vídeo para os aderentes Que é o vídeo da queima que vai sair com uma semana de atraso Porque isto é correria Agora, sempre a correr Depois amanhã à tarde vocês vão ver o que é que vamos fazer Mas já vai ficar para o próximo vídeo Por isso, ó pá Espero que tenham gostado deste fantástico vídeo Não se esqueçam de subscrever o canal E passar no meu Insta para ver as coisas fantásticas que tem lá E é só Bah, portai-vos bem Um abraço E tchauzinho Olha o Vitão O Vitão, Palácio Sotomaior É o Vitão Oh Vitão, estás aqui Vitão? Tens o Palácio, Vitão Vitinha tem um Palácio Ele tem que vir aqui entregar rolos de malha Olha o que chega o Arthur Urbana Gosto muito Uma cena que eu curto é quando vou ao Porto É ver aqueles grafites mesmo tipo Bonitos, estás a ver? Não é aqueles grafites com letras e o caralho Que um gajo não percebe um caralho É grafites Aquela é arte mesmo É arte mesmo E a ver Eles também têm um barato e o caralho É Japão E as vezes